de curar, de libertar e mostrar para nós vida com catacaba, vida eterna. Senhor, olha para esta tabanca, olha para a África, olha para nós. A nós é abandonado pelos homens, mas Abó, Senhor Jesus, não nos abandona, derrama do Teu Espírito e tipo graça na novida. Na nome de Jesus, amém. Abençoa os médicos, dê vida a eles, saúde. Para face mais trabalho em favor da vida de povo africano. Na nome de Jesus, amém. Obrigado, Jesus.